Nesse momento, o maior líder popular da história do nosso país está encarcerado de forma injusta, sendo inocente. Como eu disse durante toda essa campanha, Lula livre, como eu disse durante toda essa pré-campanha, corrigindo, durante esses oito meses de pré-campanha, todos sabem, Lula está preso porque lidera as pesquisas. Lula está preso porque solto venceria as eleições. A democracia brasileira está presa naquela cela em Curitiba e é refém de um regime de exceção neocolonial, que precisa retirar a Lula de circulação para buscar cumprir o seu papel.